As eleições 2024 estão cada vez mais próximas. Este ano, você, eleitor, vai votar para os cargos de prefeito e vereador. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro e, se houver necessidade, o segundo turno para o dia 27 de outubro. Os principais nomes que disputam o cargo de chefe do Executivo em Piracicaba já estão em evidência há algum tempo. Pela ordem alfabética, são os nomes que disputam o cargo Alex Madureira, Barjas Negri, Elinho Zanata, Luciano Almeida, Paulo Campos e Professora Bebel. Como os nomes estão praticamente definidos, o Jornal de Piracicaba se antecipa e publica, a partir de terça-feira, as entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Piracicaba. Todas as entrevistas foram gravadas aqui, no estúdio de podcast do JP. Todos os nomes citados anteriormente foram convidados, no entanto, Barjas Negri e Luciano Almeida preferiram não participar. As entrevistas serão publicadas, então, de terça a sexta-feira, ao meio-dia, pela seguinte ordem. Alex Madureira, na terça-feira, Elinho Zanata, na quarta-feira, Paulo Campos, na quinta-feira e Professora Bebel, na sexta-feira. Você poderá acompanhar todas as entrevistas pelo portal do JP, jornaldepiracicaba.com.br. Eleições 2024 é aqui, no Jornal de Piracicaba.